Um teste love não mata ninguém, meu filho Será que tá só? Será que tá bem? Será que depois de mim já arrumou alguém? Talvez seja um tempo pra pensar Vou matar essa dúvida antes dela me matar Se tiver ciúme tem amor Se tiver saudade tem paixão Vou fazer um malzinho pro nosso bem Um teste love não mata ninguém Só pra saber o tanto de amor que ainda tem Vou passar na sua frente de mãos dadas E cê vai sentir o drama Se der piti, ainda me ama Se der piti, é porque me ama Vou passar na sua frente de mãos dadas E cê vai sentir o drama Se der piti, ainda me ama Se der piti, é porque me ama Será que tá só? Será que tá bem? Será que depois de mim já arrumou alguém? Talvez seja um tempo pra pensar Vou matar essa dúvida antes dela me matar Se tiver ciúme tem amor Se tiver saudade tem paixão Vou fazer um malzinho pro nosso bem Um teste love não mata ninguém Só pra saber o nosso bem Só pra saber o tanto de amor que ainda tem Vou passar na sua frente de amor que ainda tem Vou passar na sua frente de mãos dadas E cê vai sentir o drama Se der piti, ainda me ama Se der piti, ainda me ama Se der piti, é porque me ama Um teste love não mata ninguém